Oi mãe Oi de quem olhando? Ai que saudade que babaita Ai meu Deus como ta magrinho Também fui casar com eu sozinho ai Que mal sai fazer o arroz Coloca isso ai na geladeira E vê se faz alguma coisa que presta Escuta que sovinha o teu bebê cresceu E quer viver comigo foi ele que escolheu Você é uma boa pessoa mas esse grude me enjoa Tu parece uma leitoba Fala Joe for this to grow up Eu tentei ser legal na dao te dei um cabernet Cê me deu tampar de voz, cê está de crochê O teu filinto não precisa mais sustentar Agora é pra mim que ele pede quando quer mamar Daniela pare de gritar E coloque uma roupa se quiser conversar Putz e Amanda Coês dele eu troquei São tantas que nem lembro É verdade Não ajuda se atrapalha Cagou de bolho minha toalha Na canastra não embaralha E a folgada não trabalha Pou da missa Faço roupa Faço doce de fiabo Tu fica só dormindo e coçando esse rabo Folgada? Eu trabalho na Jequiti Olha o creminho antirrugas que eu separei pra ti Em briga de marido mulher ninguém mete a colher Quer defender o diquinho? O nome dele é André Chega sem avisar Quer curar tudo com chá Só o que faz é fofocar E o Face não sabe usar Olha bem que dizem Sogra boa é sogra mó Quando tu vem aqui em casa Deixa a vassoura atrás da porta Pegar meu livro de receita Anota tudo por escrito Porque querida ninguém vive De ovo com dorito Cuidou piel de remédia Taca tudo as protoeja Eu curo até câncer com chazinho de carqueça Meu filho onde cê vai arranjar essa moça? Tua casa é só poeira Ela nem lava-louça Cansei desse papinho Vou fazer um bolinho Cuida bem do meu filhinho Enquanto nasce o netzinho Você só tá gorda mesmo Normal, normal querida Eu sei como é que é isso Olha essa banha aqui Gorda ou beza vaca Calma, calma Não fecha esse vídeo ainda Olá Galofritenses Eu sou Thalita Meneguin E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like aqui pra gente E se inscrever no canal Se você quiser ver mais batalhas como essa É só clicar num dos vídeos que tá aparecendo aqui Nesse canal incrível Que é o Galofritenses E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho É só clicar em mim Aqui que eu tô sensual É só clicar em mim E você vai conhecer um canal lindo Que chama Depois das 11 Tá? Um beijo E até a próxima